Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 5 Mix Bauleto 52 litros MX 52 preto R$ 405,90 Entrega grátis Segurança é importante na vida de todo mundo. O bauleto para moto fornece praticidade, conforto e design moderno em um único acessório. A linha de bauletos Mix é uma maneira inteligente e prática para o transporte de objetos. Com o uso deste bauleto, o motociclista pode usufruir de uma pilotagem mais confortável e segura. Tem capacidade de 52 litros, ou seja, pode comportar muitos objetos. Com ele, o que é armazenado em seu interior fica protegido contra poeira, água e lama e outros inconvenientes. Além disso, ele conta com a segurança do seu sistema de fechamento com travas. Top 4 Baú e 470 Bauletos de V Monolock Vermelho Bauleto e 470 R$ 699,50 Entrega grátis Esse baú possui um espaço interno de 47 litros, sendo maior da linha Monolock, com a possibilidade de Transporte de dois capacetes Esteticamente moderno, adaptável para motos de média e alta cilindrada. O i470 oferece uma novidade de cobertura montada no topo da tampa, que pode ser substituída por uma melhor. Personalização São projetados para serem instalados na motocicleta perfeitamente e são a solução para todas as necessidades dos consumidores. Eles são uma referência tecnológica para uma experiência de condução completa e satisfatória. Top 3 Bauleto AWA Modelo Pros 41 litros com tampa azul R$ 257,90 Entrega grátis Bauleto AWA Único no mercado com fechamento automático, 8 cores e design exclusivo Top 2 Bauleto 35 litros Mix MX 35 Prata Mix R$ 271,80 Entrega grátis O bauleto para moto fornece praticidade, conforto e design moderno em um único acessório. A linha de bauletos Mix é uma maneira inteligente e prática para o transporte de objetos. Com o uso deste bauleto, o motociclista pode usufruir de uma pilotagem mais confortável e segura. Tem capacidade de 35 litros, ou seja, pode comportar muitos objetos. Com ele, o que é armazenado em seu interior fica protegido contra poeira, água e lama e outros inconvenientes. Além disso, ele conta com a segurança do seu sistema de fechamento com travas. Isso ocorre porque ele é injetado em polipropileno com elevada resistência a impactos e aos raios solares. Top 1 Bauleto AWA Modelo Pros 29 litros com tampa azul R$ 179,90 Entrega grátis Bauleto AWA Único no mercado com fechamento automático, 8 cores e design exclusivo Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.